Então, primeiro dizer que é um dia extremamente especial para todos nós paraibanos, brasileiros, democracia e a gente podendo exercer nosso direito ao voto. É um dia que eu sempre fico nervosa porque realmente me dá muita emoção e também pela toda a história de vida, né, vivenciando esses momentos. E a expectativa para mim, Campina Grande, é a melhor possível no que diz respeito ao segundo turno, é isso pela ascendência da campanha de Johnny, doutor Johnny, lembrando que a candidatura de Bruno, a reeleição, a própria rejeição dele, sempre foi o grande adversário dele próprio e isso, Campina Grande, nós apostamos nele na eleição passada, Campina Grande como um todo, que foi eleito no primeiro turno e decepcionou a cidade. De uma forma geral, a gente fala em todas as ações que não foram feitas ou que, infelizmente, ficaram como promessas, como vocês mesmos foram convidados para uma coletiva de imprensa para ser mostrada a nova maternidade, eu pedi a Almeida, assim que houveram aqueles problemas com relação às questões elétricas, as mulheres na maternidade, no filho, no meio, nas salas, na recepção. E ele fez todo aquele fuso e nada aconteceu, especificamente também na área da saúde, do programa Saúde de Verdade, que teve a condenação com relação e foi mandado retirar, inclusive, por força da propaganda enganosa e tantas outras inações que aconteceram. E isso gerou uma rejeição em Campina Grande por tudo que foi criado como expectativa. Naturalmente, a gestão de Johnny à frente da Secretaria de Saúde, o Coração Paraibano, todas as outras ações que foram feitas, o próprio cuidado, se não houvesse governo de Estado aqui em Campina Grande, para que o povo fosse atendido, a população fosse atendida. Simplesmente, nós teríamos que correr para os municípios vizinhos que têm maternidade ou que têm hospitais. Quem sustentou tudo foi o Hospital de Trauma, a gente sabe disso. E eu estou falando só na área de saúde, aí vamos falar no que não foi feito. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu trouxe o recurso para o Parque Tecnológico, que tinha pedido a Romero terreno para a construção do novo parque, e Romero doou o terreno e Bruno simplesmente devolveu o terreno, ou seja, tomou o terreno do Parque Tecnológico. Por força disso, a obra ficou parada dois anos. Foi agora que foi retomada, porque houve uma decisão para se fazer o prédio vertical. Então, isso demonstra que ainda por cima, como eu digo, é falta de compromisso em todas as áreas. E a gente se lamenta. É o setor produtivo extremamente insatisfeito, e empresários saindo de Campina Grande, porque não acreditam mais na cidade. Então, tudo isso demonstra que a gente precisa viver um novo tempo. E o novo tempo de Campina Grande, a eleição está aí para isso, para a gente dar uma chance, aquele que está se colocando aí como alguém que tem experiência, que tem próximo, pessoas que têm também a condição de ajudar, e principalmente o povo que está nessa expectativa. E, graças a Deus, que eleição é isso? A gente pode colocar, se não deu certo, experimentou, a gente pode mudar. E essa é a expectativa para o segundo turno. Senhora, o cenário de 2026 começa a ser definido hoje? Olha, a gente sempre, é natural, a gente vê que sempre, eleição de 2024 termina, no outro dia, amanhã vocês já estão falando nesse assunto, já não tenho dúvida alguma. Mas o que a gente fica feliz é poder, como um FIS, caminhar para a Paraíba como um todo, a gente ter, fazendo meu trabalho como senadora, e a gente poder ter, com toda certeza, aí, em 2026, uma nova expectativa. Isso tudo vai acontecer com naturalidade. A minha alegria é a gente estar, hoje, no Senado, podendo fazer um trabalho diferenciado. Está aí o programa Antes Que Aconteça, um programa com recurso de verdade para violência contra a mulher, que foi, tive a oportunidade como presidente da Comissão de Orçamento. Então, o primeiro programa de políticas públicas com dinheiro, e que hoje saiu para a Paraíba é pioneira. Campina Grande, inclusive, anunciando aqui, a primeira é a casa abrir, conseguimos com parceria com o Banco Itaú, nós conseguimos, aí, todo mundo viu o maior time, quer queira ou não queira, quem torçou, não, mas o Flamengo tem a maior torcida no Brasil, entrou com a camisa, abriu, abriu, entrou no jogo com a camisa do Antes Que Aconteça, ou seja, divulgando para o Brasil inteiro. Então, isso é coisa da Paraíba, e graças a Deus. Por que campo? Porque dia de jogos, na quarta-feira e no domingo, são os dias que as mulheres mais apanham. Então, nós entramos com o convênio com a CBF, por isso estive com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para a gente fazer um convênio onde pudéssemos trabalhar tanto os jogadores, com palestras educacionais, educativos com relação a esse tema, como também a gente poder entrar nos times como um todo. A primeira entrada já tinha sido aqui na Paraíba, através da relação que tem com a presidente da Federação Paraíba no Futebol, Michele Ramalho, que como mulher, é a única mulher presidente da Federação que abriu as portas. E esse é o trabalho que a gente quer continuar mantendo e fazendo, para que a gente possa ver esses números de feminicídio, e muito menos ainda de respeito dos homens. E aqui eu não falo como um todo, porque tem muitos homens que, além de não fazer isso, defendem as mulheres.